Artigo de Rosilene Correia sobre os atos terroristas repercutem em portais O artigo de Rosilene Correia, ex-diretora do Simpro e atual secretária de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação aborda os dois grandes acontecimentos deste início de 2023 e o grande contraste entre eles A festa da posse de Lula, dia 1º e, uma semana depois, os atos terroristas promovidos por grupos golpistas Tendo tomado lugar no mesmo palco a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes ambos os eventos expressaram concepções opostas de mundo Em poucos dias de 2023, nosso país já viveu emoções de naturezas opostas Dia 1º de janeiro, centenas de milhares de pessoas tomaram a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes para celebrar a volta à presidência da República de um verdadeiro líder popular Um dos mais importantes da história do mundo Sete dias depois, o cenário que foi de festa se tornou uma guerra onde havia apenas um combatente, um lado só O artigo foi publicado em grandes portais como GGN, Revista Fórum, Brasil Popular e Brasília Capital Você pode acessar a íntegra do texto na área de artigos do site do Simpro E aí E aí A CIDADE NO BRASIL